Estão a ouvir todo Moçambique, Orozumbo, Maputo, Guzumbo Índico. É o seguinte, esse vídeo tem que chegar no chave, na segunda-feira. Aqui está a falar um militar, nome eu não sei, mas sou eu, militar das forças armadas. Aqui, o que eu estou a querer, o país e a Ferlimo, já está a exagerar. O que nós queremos, queremos combater contra a Ferlimo, não o terrorismo, o engaço de legado. Esse vídeo tem que chegar ao engenheiro Vinácio Mondolano. Isso já está passando os limites. Mataram o Elvino Dias, aí piorou a situação. O que nós queremos é armamento, Vinácio nos deu armamento, nós combateram lá em Maputo. Para ver bem. Polícia é quem, pô? Polícia virou terrorista, em vez de ser terrorista de cabo de legado, agora já é polícia. Então, automaticamente nós queremos ir na pitares da polícia. Vinácio Mondolano, você para de dormir, andar a falar com boca, dar armamento, nós. Vamos ir na pitares de gado da Ferlimo e junto com a polícia. Bitares de cinquenta, bitares de cinquenta. Conhece o canhão, você tem que ser gado de wake-up, Vinácio. Não pode só dormir, dar armamento, nós tropa, nós chambogar esse caralho. Está apanhando, nós somos comando, ouviu, né? E eu, um gajo, combateu com o terrorismo. O terrorismo, afinal de contas, é Ferlimo. Está nos atrapalhando, nós morrer em Mahala. Vinácio Mondolano, você tem que ver esse vídeo, me responder agora. Me procurar, eu não sei só de onde, mas me procurar. Dar armamento, nós combateu com essa merda. Vocês, blogueiros, publicaram essa merda, não esconderam, esconderam, não. Mataram, mataram um gajo, mas me fudiu. Eu vi no dia, bro, chega.